Giornale Giovanna Felice, oferecimento, Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural, Agrocerialista Ferigolo e Unicred. Olá, a maior tragédia climática da história do estado do Rio Grande do Sul deixou centenas de mortos e afetou mais de 2 milhões de pessoas. Neste programa especial vamos conversar com três representantes de órgãos de segurança pública que estiveram no comando das operações de busca, salvamento e socorro às vítimas, geograficamente localizadas em Santa Maria e região. Você vai conferir a partir de agora as informações trazidas pelos nossos respeitados convidados, o Superintendente da Defesa Civil Municipal Adão Lemos, o Comandante do 4º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, Coronel Eduardo Cavedon Zaniol e o Delegado de Polícia Regional, Dr. Sandro Mainers. O Giornale Edição Especial Tragédia Climática está no ar. Presente em nossos estúdios está o Superintendente da Defesa Civil Municipal Adão Lemos. Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, ex-comandante da Polícia Rodoviária Federal, pós-graduado em Liderança e Gestão de Pessoas e MBA em Liderança e Coach pela Faculdade Descomplica. É Coach em Desenvolvimento Humano. Adão Lemos é também pastor evangélico e teólogo. Uma honra ter o seu prestígio e a sua presença aqui no programa e com muito orgulho informar sobre o trabalho louvável e incansável que a Defesa Civil realizou em decorrência das trágicas enchentes. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Superintendente Adão Lemos. Ok, obrigado. É uma honra estar aqui e trazer informações que são importantes, relevantes para a nossa sociedade. Muito obrigado. A Defesa Civil é o órgão que recepciona demandas relacionadas a riscos, desastres e eventos adversos. Vamos iniciar esclarecendo aos nossos telespectadores quais os principais tipos de riscos que temos hoje. Na verdade, nós temos 18 tipos de riscos, desde a erupção vulcânica, terremotos e assim por diante. Mas os principais em Santa Maria são três. Nós temos chuvas intensas, foi o que foi abalado agora a partir do dia 29 de abril e em diante. Nós temos inundações e deslizamento e vendavais. Então esses quatro são realmente os mais impactantes e que geram maiores prejuízos e danos para a nossa comunidade. Então nós podemos comentar, constatar que infelizmente nós tivemos esses três principais tipos de riscos em decorrência das fortes chuvas. Você fala aí do risco geológico, em virtude dos deslizamentos, o risco hidrológico, que são as inundações, as enchentes e o risco meteorológico em razão do fenômeno climático extremo ocorrido. Exatamente. E nós tivemos aí do dia 29 de abril e em diante, os três na verdade. Primeiro foi o risco hidrológico, ou seja, nós tivemos alagamentos e inundações. Depois nós tivemos deslizamento de massa e depois nós tivemos também ventos superiores a 80 km por hora. Ou seja, nós tivemos o pacote completo aqui na nossa cidade nesses dias, final de abril e início de maio. Não tinha como não ocasionar uma tragédia, infelizmente. E a defesa civil desempenha um papel relevante na gestão desses riscos, incluindo ações de prevenção, de preparação, de resposta, recuperação, visando minimizar os impactos desses riscos sobre a população e o meio ambiente atingido. Exatamente. Nós temos as fases da tragédia. Então, a gente sempre, primeiro, trabalha com a questão da prevenção. Então, a gente toma muitas medidas para evitar que a gente tenha danos maiores. Depois, quando o evento já aconteceu, nós já começamos já com a resposta. E na resposta nós temos o resgaste, nós temos também a questão da ajuda humanitária. E isso nós já passamos dessa fase também. Depois, nós temos o restabelecimento das condições mínimas para as pessoas poderem voltar para as suas casas, restabelecer acessos, pelo menos parcialmente. E depois vem a reconstrução, que é a última fase. É a fase mais demorada, que leva mais tempo. E também a fase que tem um custo maior também. A título de informação em relação ao funcionamento da defesa civil. Nós temos a defesa civil da União, em Brasília, do Estado, em Porto Alegre, e do município, em Santa Maria, que está sobre o seu comando. Exatamente. Nós temos, na verdade, um sistema. Além de ter órgãos federais, estaduais e municipais, nós temos também um sistema, onde engloba não só a defesa civil como um todo, mas também, quando nós estamos em desastre, todas as pessoas podem participar e podem auxiliar a defesa civil. Por isso que nós temos um sistema, onde várias secretarias, várias instituições, estão trabalhando em comum acordo, em liderança e coordenação com a defesa civil para prestar socorro, resgate e apoio às pessoas. Foi um trabalho sincronizado, ancorado pelo CIOSP, que envolveu todas as forças de segurança, nesse caso das trágicas enchentes, tendo em vista que as ações deveriam ser muito rápidas, não é? Pois a cada momento que passava, poderiam ocorrer mais óbitos, mais deslizamentos. Enfim, e esse dinamismo foi determinante para impedir esses efeitos negativos. Exatamente. Nós tivemos, na verdade, uma quantidade de óbitos e feridos muito pequeno, até comparado com outras cidades. Cidades de porte menor, tiveram mais mortes, mais feridos. Uma das causas que nós podemos atribuir é essa agilidade de todas as forças de segurança, junto com a sincronicidade, trabalhando em sincronia, em unidade, ou seja, uma viatura para cada ocorrência. E, é claro, o CIOSP foi determinante para que a gente pudesse lograr êxito e ter sucesso nessa empreitada. E, é claro, que a Defesa Civil auxiliou nesse processo de verificação de todos os meios possíveis para o resgate, a partir desse gabinete de decisões, que é no nosso Centro Integrado de Operações de Segurança Pública de Santa Maria, inclusive contando com a ajuda da comunidade. Com certeza. Algo muito bacana foi o apoio da comunidade. Nós tivemos mais de 3 mil voluntários. Entre esses voluntários, e também que foram acionados, nós podemos citar, por exemplo, jipeiros, trilheiros, até pessoas com barco e jet ski. Ou seja, a comunidade deu um apoio fundamental para que a gente pudesse ter êxito, realmente, nessa empreitada. Muito importante essa solidariedade nesses momentos tão extremáticos. E nós tivemos um instrumento utilizado pela Prefeitura Municipal de Santa Maria, que foi o aluguel social, que, naquele momento, e que ainda está sendo resolutivo, principalmente para as pessoas que saíram das suas casas, porque não poderiam ficar lá nos locais de risco. Então, é uma medida emergencial, cujo tempo é determinado, mas que valeu muito a pena. Com certeza. O aluguel social é uma baita ferramenta que vai auxiliar, principalmente, naquelas áreas que são de risco. Inclusive, temos ações judiciais para a evacuação daquele local, como, por exemplo, a Rua Canário, lá no Itararé, que fica bem na divisa entre Itararé e Campestre. Então, alguns falam Itararé, outros falam Campestre, mas, na verdade, é Itararé ainda, a Rua Canário. Mas, então, esse instrumento, o aluguel social, ele é preponderante, fundamental para o auxílio, para a retirada dessas pessoas, dessas famílias, e colocar essas famílias num local mais seguro, mais tranquilo, que elas possam refazer suas vidas. Claro. Compreendemos que a sua instituição, ela oferece um suporte contínuo, que é realmente uma grande missão, uma missão de recuperação, de reconstrução. Então, o trabalho não para aqui, ele é continuado. Com certeza. Até porque, o que acontece? Nós temos vários locais de riscos, e esse evento nos trouxe e nos mostrou algumas debilidades que nós temos que resolver, temos que buscar soluções. Então, temos vários locais que apresentaram problemas com riscos geológicos e riscos hidrológicos. Superintendente Adão Lemos, para poder resolver essas questões de risco geológico e hidrológico, é necessário um grande aporte de verba pública. Existe um planejamento para tanto que possa ser executado? Sim, sim. O ano passado, nós fizemos um levantamento de área de risco, e fizemos proposta para o PAC, para o Plano de Aceleração de Crescimento, onde nós temos 11 áreas que foram delimitadas pelo Poder Público, para a Prefeitura Municipal de Santa Maria, Defesa Civil, para que a gente pudesse fazer obras nesse local e buscar e trazer mais segurança para essas pessoas. O objetivo principal são áreas de risco e áreas de vulnerabilidade social, ou seja, pessoas mais carentes, mais pobres. Então, nesses locais, terá obras para trazer segurança para essas pessoas. Um desses locais realmente era a Canário e também a Vila Churupa. Então, nós temos obras que já foram feitos levantamentos e que o valor deu de R$ 33 milhões. E esse valor o governo federal já acenou com a questão da liberação. Então, agora, nós podemos ter obras naquele local, se assim for condizente também, até mesmo por causa dos estudos que estão sendo feitos para esse local. Sim, porque é necessário um estudo das condições para executar esse planejamento. Exatamente. O estudo que foi feito ano passado, né, era um estudo dentro das condições normais. Como houve uma chuva acima da média, né, acima, fora da curva, que a gente chama, totalmente fora do esperado, né, tanto que superou a enchente de 1941, que choveu em 20 dias e aqui choveu em 3 dias a mesma quantidade e também o prejuízo foi bem maior. Então, agora vai ter que ser reavaliado essas obras naquele local. Talvez até com a possibilidade de uma realocação permanente para as pessoas em locais próximos e também esse valor daí ser revertido na questão habitacional. Com certeza, porque as condições são outras, portanto, as necessidades também serão outras. Reunindo informações, trazemos alguns dados de locais em Santa Maria, né, e na região onde sofremos ocorrências, né, as ocorrências das fortes chuvas. E você pode contribuir também com essas informações. São locais que precisam de suporte, precisam de atenção, que é a Vila Nossa Senhora Aparecida, também conhecida como Vila Churupa, no bairro de Tararé, que você acabou de mencionar. Exatamente. Esse, no meu ponto de vista, talvez seja o pior local que nós temos hoje, né. Nós temos muitas fraturas, degraus, rachaduras, deslocamento de massa, movimento de massa. E esse local, ele requer um estudo mais profundo, mais aprofundado. Inclusive, nós já estamos buscando apoios de profissionais, não só geólogos, mas também geotécnicos, que trabalham nessa área e que possam trazer mais informações, até mesmo para a decisão do poder público mais assertiva. E a Rua Canário, no bairro Campestre, você falou também em Tararé? Exatamente. Essa rua, onde nós tivemos as duas mortes, né, com dois feridos, né. As outras três mortes, totalizando cinco mortes, nós tivemos em Arroio Grande, Distrito de Arroio Grande. Essa Rua Canário também é uma área que exige também um olhar mais aprofundado, estudos mais técnicos, aprofundados, detalhados, para verificar qual o melhor instrumento, né. Ou fazer, por exemplo, uma obra de contenção ou realocação. Mas tudo o que vai nos dizer vai ser os estudos, os técnicos também, para que o governo possa tomar a melhor decisão. Deslizamento no Morro do Seixela, temos o quilômetro 3, Biribiu, são outras regiões afetadas? Exatamente. A Biribiu, hoje, também é uma outra região que nos traz um alerta muito grande. Nós temos a Rua Marconi-Mussói, que é a única rua de acesso oficial, né, para esse local. E a Rua Marconi-Mussói, ela está descendo, ela está se desgrudando, né. Então, automaticamente, é um local de muito risco. E nós temos casas próximas, abaixo dessa rua, que podem ser atingidas, que nós já notificamos para as pessoas saírem. Essa rachadura cada vez aumenta mais, o risco é cada vez maior, e também merece muita atenção. E também a comunidade já faz aí, desde o dia 29 de abril, estão sem água, né. A gente busca outras fontes, outros meios para trazer água para a população. E agora, buscando um caminho alternativo, uma antiga, um antigo acesso, né, para a Biribiu, para que a gente possa levar essa água para a comunidade. Na Vila Santa Tereza, na Chacra das Flores, localizada junto ao Morro, com várias casas com problemas seríssimos? Exatamente. Com rachaduras no solo? Nós temos hoje 35 casas que foram afetadas de alguma forma. Dessas 35 casas, nós temos 15 que nós, pela Defesa Civil, colocamos como afetada de uma forma mais grave, né. Sendo 7 de uma forma gravíssima, né. E 3 delas nós temos uma perda total, a casa não tem mais reparo. É só a demolição mesmo e não há outra alternativa. Então, está sendo verificado, inclusive, até a questão do próprio aluguel social para esse pessoal, visto que estão em local de risco. E já temos laudo da Defesa Civil e também laudo técnico de geólogo da Secretaria do Meio Ambiente. Vila Canaã, no bairro Tancredo Neves, 12 casas com problemas. Outro local que até nos surpreendeu, né, porque até então nunca tivemos problema relacionado a risco geológico naquela região. Mas hoje, ela realmente nos acena para algo que deve ser feito até para poder trazer mais segurança para o local. Temos aí outras vilas, como a Vila Iberanga, Vila Schirmer, Vila Tropical, Estação dos Ventos, onde esteve totalmente inundado. A água chegou a alcançar o telhado das casas, localizado muito próximo do rio Vaca Caimirim, que cresceu de forma assustadora. Exatamente. Principalmente o rio Vaca Caimirim, né, que dá uma continuação à barragem do DNOS, lá na Vila Schirmer, no bairro João Goulart, que é o local mais perigoso, né. Muitas famílias que moram à beira, né, do rio, nós vamos ter que analisar uma situação, de repente, de realocação dessas famílias, visto que o local onde eles estão é local de alague, é um local onde vai dar novos lagamentos, e que se der alagamento semelhante a esse, eles vão perder a casa deles. Então, inclusive, é melhor retirar e remover de uma forma preventiva, do que depois contabilizar como feridos ou até mesmo mortos. Então, nós já estamos trabalhando nesse sentido. E em Arroio Grande, várias casas destruídas. Temos aí um saldo de 35 pontes danificadas, sendo que 18 pontes foram destruídas. Exatamente. Nós vamos ter aí um projeto de reconstrução que vai sair muito caro, né. Mas o governo federal já sinalizou, e nós estamos com nossas secretarias também, apoiando, engenheiros trabalhando, para mapear todas as pontes, fazer o mesmo cálculo. E muitas delas já foram aprovadas, graças a Deus. Ou seja, já temos uma sinalização para poder começar o trabalho de reconstrução. Nesse primeiro momento, nós estamos fazendo um trabalho paliativo, né, para que as pessoas não fiquem sem acesso, mas depois vai ser reconstruído e de uma forma muito melhor. Onde nós tínhamos ponte de madeira, vão ser feitos ponte de concretos. Bem, acredito ter citado os principais lugares, né, que apresentam situações críticas e que precisam da atuação do poder público de forças para que essa situação, ela mude o mais rápido possível e que a segurança volte para as residências, para os lares, para as localidades das pessoas moradoras nessas regiões. E essa é a maior prova de que a defesa civil está atuando com contundência, com rigidez e está firme nesse propósito de atender a todas essas regiões. Talvez tenhamos outras regiões, acredito ter citado as principais. Essas foram as principais. Temos outras regiões pontuais, né, mas as principais que envolvem comunidades são essas, né. Eu posso citar a Vila Ipiranga, por exemplo, nós já fizemos um trabalho de limpeza, de desastoramento. Mas, como, né, outros pontos, a cidade merece e necessita ser feito novos trabalhos também de desastoramento. O que é desastoramento? É a limpeza do rio. É, de repente, aprofundar um pouco mais, né, a margem do rio e, de repente, talvez até alargar, se for necessário também, para abrir um canal maior em alguns pontos. Ou seja, fazer um trabalho que nos dê mais segurança e dê fluidez. Assim também, né, vamos mais longe também com a questão das florestas e matas ciliares. Precisamos replantar em locais onde tiveram algum solopamento, a gente chama de solopamento do rio, ou seja, onde deslizou, né, e acabou atulhando, ou muitas vezes um bueiro, ou uma ponte, ou uma galeria. Então, precisamos rever essa situação. E uma das coisas necessárias é que a gente tenha a mata ciliar, que é fundamental para manter a integridade dos nossos rios e dos nossos barrancos dos rios. Perfeito. E estamos trazendo essas informações também para a comunidade participar, né, uma comunidade tão solidária. Então, nós estamos apontando os principais locais, né, as principais necessidades para que também chegue a solidariedade até esses pontos, né, muitos pontos vulneráveis, pessoas que não em condições financeiras tão interessantes e que precisam de ajuda. A maior parte das pessoas que moram em área de risco são pessoas extremamente vulneráveis, né, e vulneráveis em todos os sentidos, né, vulneráveis não só socioeconômico, mas também até mesmo nas suas residências, suas casas. Geralmente são casas de madeira, são casas que têm um sistema construtivo baixo, né, e também não têm uma segurança. Então, a Defesa Civil sempre está próximo dessa comunidade, apoiando em todos os sentidos. Muitas dessas comunidades, por exemplo, quando deu o vento aval, perderam, né, os seus telhados. Então, a gente foi e recompôs o telhado, a gente doa todo o telhado numa situação dessa, assim como também de incêndio. Então, a Defesa Civil apoiou com o telhado, apoiou com lona, com cesta básica, com roupa, ou seja, com tudo aquilo que era possível apoiar naquele primeiro momento. É, porque realmente foi uma situação muito difícil. E fazendo um balanço entre o número de óbitos, desabrigados e feridos, quantas vítimas foram registradas durante a grande enchente de 2024? Em 2024, eu não tenho esse dado de quantidade de vítimas, né, eu só tenho de danos, que, né, foi um dano bem considerável. Agora, em relação a esse, sim, nós tínhamos cinco mortos e dois feridos. Se comparar, e isso é interessante, comparar com cidades menores, até da região, a gente vai verificar que Santa Maria teve um número muito pequeno em relação até às cidades próximas. E isso também é fruto de tudo que nós já fizemos. Nós trabalhamos com o desastoramento dos rios, com o mapeamento de área de risco. Estamos fazendo um trabalho do Serviço Geológico do Brasil, que é estudo de viabilidade técnica, carta geotécnica, carta de suscetibilidade, carta de risco, carta de perigo. Ou seja, estamos trabalhando em mapeamento dessas áreas. Também conseguimos uma atualização do Plano Municipal de Redução de Risco, que quem está fazendo é a nossa professora Andréa Númer, doutora aqui, PhD da Universidade Federal de Santa Maria, junto com os professores, seus pares, que também são especialistas nessa, especialista nacional nessa área. Isso vai dar diretrizes, vai dar orientações para que o Poder Público possa tomar as melhores decisões futuras. Junto também com isso, nós atualizamos o nosso Plano Municipal de Contingência, que é a bíblia de toda e qualquer defesa civil, que diz o que tem que ser feito em cada situação, em cada desastre. Além também, nós contratamos um serviço de monitoramento e serviço de alerta. Então, hoje, além dos alertas nacional e estadual, nós temos um municipal. Isso faz e fez com que a gente saísse na frente de muitas cidades. Por quê? Porque nós conseguimos trazer todos esses estudos, todas essas análises com o trabalho de prevenção, mapeando, já tomando algumas medidas e assim por diante. Vários locais, por exemplo, que tinham ponte de madeira, nós já trocamos por pontes de concreto ou tubulação. Então, nesses locais, graças a Deus, não deu problema. Agora, outros locais mais antigos, acabou dando problema. Então, assim, nós já estamos fazendo o nosso dever de casa já antes. Por isso que os danos, os prejuízos e as vítimas foram pequenas em relação ao que poderia ter acontecido. Claro. Então, são providências essenciais que fizeram com que os danos fossem menores, diminutos. Não menos importante para as pessoas que sofreram. Com certeza. Mas, numa estatística de danos, a Defesa Civil está fazendo o seu trabalho com competência. E, Adão Lemos, qual é a mensagem que fica para você após ter vivenciado tamanha tragédia? Em primeiro lugar, eu vejo assim, como é bom ajudar as pessoas. Eu digo não só pessoalmente, né? Mas também eu vejo no sorriso de quem recebe e no sorriso de quem dá pelos voluntários. Então, como eu falei lá no início, os voluntários foram e são essenciais para esse momento também. Principalmente na questão da triagem das roupas, das doações, apoios que nós tivemos, até mesmo para o resgate. É fundamental. A solidariedade não só do nosso povo de Santa Maria, mas de todo o Brasil. Porque nós recebemos, estamos ainda recebendo ainda, doações de todo o nosso país. Isso mostra o quão o brasileiro é solidário. E o Santa Maria em particular. Outra questão que eu vejo é como foi importante a nossa preparação. E como é importante ainda essa visão de futuro que nós temos de uma Defesa Civil mais preparada, de uma Defesa Civil mais técnica, com instrumentos, com ferramentas e com o pessoal preparado para agir. E outra questão que eu coloco também é a questão do CIOSP. O CIOSP hoje é fundamental. É um elo de integração de todas as forças de segurança pública. E lá não tem vaidade. Lá tem uma necessidade. A gente trabalha de uma forma sincronizada, com apoio profissional e os números estão aí. E nesta atuação ele comprovou a sua excelência. Comprovou a sua excelência, ou seja, veio para ficar. Perfeito. E cada vez mais se comprova que Santa Maria é realmente uma cidade solidária, não apenas nas doações, mas no voluntariado. É importante esse reconhecimento à população. Exatamente. Eu deixo assim agora aqui o meu muito obrigado, né, a todos que de alguma forma apoiaram, doaram, trabalharam. Isso vai ficar na história. Vai ser marcante e a gente vê realmente as pessoas recebendo o sorriso nos lábios. Uma criança recebendo uma bolacha. Algo que para muitas famílias parece normal, natural, mas para aquela criança ela vai receber com muito agrado. E a família talvez seja a única coisa, o único alimento que ela vai ter naquele dia, ou naquela semana, ou naquele mês. Então, realmente, vale a pena. Então, fazer o bem vale a pena. Fazer o bem sem olhar a quem, né? A solidariedade foi e continua sendo a marca positiva desse episódio tão triste que assolou a vida de muitas pessoas vítimas das fortes chuvas. E fazendo jus ao eslogan nacional de Defesa Civil, a Defesa Civil somos todos nós. Parabéns pela sua indispensável atuação durante todo esse percurso, né, a atuação da Defesa Civil que está sob o seu comando, um órgão essencial para diminuir, para mitigar os efeitos das tragédias, oferecendo suporte, né, de todas as formas possíveis para que essas comunidades possam ter mais conforto, mais carinho, né, mais dignidade. Então, realmente, foi um grande prazer recebê-lo aqui. E o programa continua à sua disposição e à disposição da Defesa Civil que realiza um trabalho eficiente e sustentável nas comunidades onde atua. Muito obrigado pela disponibilidade e Volte Sempre. Ok, obrigado, agradeço. E que nós tenhamos agora uma reconstrução e um restabelecimento e reconstrução muito melhor. E que a gente possa daqui pra frente aprender as lições e que a gente possa se levantar e levantar mais forte ainda. Rumo à reconstrução. A seguir, vamos conversar com o Coronel Eduardo Cavedon Zaniol, comandante do 4º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul. Volto em instantes. Na Unicred, você encontra soluções financeiras para todos os momentos da sua vida. E tudo com atendimento personalizado para você fazer as melhores escolhas. Afinal, na Unicred, o cooperado é o verdadeiro dono do negócio e participa dos resultados. Conte com linhas de crédito, seguros, previdência, investimentos e muito mais. Além, é claro, do Unicred Visa, um cartão aceito no mundo todo. Quando você escolhe a Unicred, escolhe cooperar para um futuro mais próspero. Escolha diferente. Seja um cooperado Unicred. Olá, eu sou Suzana Rigg, diretora comercial do Suzana Rigg Investimentos. Atuo há mais de 30 anos com consórcios. Sou corretora exclusiva HS Consórcio em Santa Maria e região. Desenvolvemos um método exclusivo da Suzana Rigg. Método esse que nós chamamos de ganho garantido. Garantido porque você ganha em curto, ganha médio e ganha sempre. Esse novo método permite a você alocar o seu patrimônio, garantir um rendimento mais alto possível no mercado. Jamais visto por você em qualquer tipo de investimento. Um investimento seguro, garantido pelo Banco Central, sem juros e sem entrada. Nosso endereço em Santa Maria é na Avenida Presente Vargas, 1041, bem ao lado da Bórdia de Medeiros. Em Agudo, Avenida Concórdia, 472. Em Juro de Castilhos, na Avenida Pinheiro Machado, 407. Suzana Rigg Investimento, aqui o seu ganho é garantido. Multirural agrocerialista Ferigolo, há 22 anos empreendendo com força no segmento do agronegócio no estado do Rio Grande do Sul. Empresa tradicional com sede em Nova Palma, especializada no comércio de produtos agrícolas, assistência técnica e projetos para custeio e investimento. Distribuidora oficial Bayer Crop Size, Calcários DB e Iara Brasil Fertilizantes. Recebemos grãos para armazenagem e comercialização nas unidades de Nova Palma, Júlio de Castilhos, Quevedos e em São Cepé. A Multirural caminha lado a lado com o produtor rural, propiciando rentabilidade em todos os ciclos da sua lavoura, através de soluções, orientações e produtos com qualidade comprovada. Multirural agrocerialista Ferigolo, benefícios em todos os campos. A Facas Coqueiro com mais de um século de história é uma renomada fábrica de facas, facões, cutelos, chairas e espetos com forte vínculo às tradições gaúchas. Presente em todos os estados brasileiros e exportando para os países do Mercosul, a empresa combina habilidades artesanais com alta tecnologia, oferecendo 242 modelos de produtos, demonstrando seu principal ponto forte, a adaptabilidade. Está cada vez mais crescendo através dos diagnósticos permanentes daquilo que a clientela brasileira quer de uma cutelaria de nome, como é a Coqueiro. Além dos vendedores espalhados por todo território nacional, a empresa apresenta um belo showroom na sede de sua fábrica, na rua Padre Domingos Nostro, em Arroio Grande, Santa Maria. Facas Coqueiro, a alma do gaúcho na têmpera do aço. Acredito CM Sóc, em Arroio Grande, marimas do que o capricho em говорил de suas roubadoras em alguns em 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 Olá, é com uma alegria, com uma emoção muito grande, que eu venho aqui falar para vocês de mais um novo lançamento da Volkswagen. Um lançamento que chega através da Pampeiro para nossa comunidade, para a nossa Santa Maria, para vocês que estão nos assistindo. Esse novo SUV da Volkswagen. Um campeão, um líder, o novo T-Cross, com mais tecnologia, com mais desempenho e, principalmente, o fundamento, com mais segurança. Segurança a você, segurança a sua família. Então, a emoção e a sensação hoje de receber as pessoas e mostrarem esse novo produto da Volkswagen e andando nas ruas de Santa Maria muito em breve, é esse o que nos move, é isso que nos traz aqui, é isso que a Pampeiro faz todos os dias, todos os meses, todos os anos, há 64 anos. Então, eu quero fazer um convite a você. Venha conhecer essa nova Volkswagen, esse novo veículo, a nova T-Cross, esse novo SUV. É um dos produtos que a Volkswagen está trazendo num plano de investimento de 16 bilhões aqui para o nosso mercado. Então, começamos agora. Começamos com o novo T-Cross. O design totalmente redesenhado, um interior muito mais moderno, mas, o principal, esse Volkswagen só será um bom Volkswagen, aliás, um ótimo Volkswagen, se você estiver dentro dele. Então, venha, estamos esperando você para conhecer esse mais novo lançamento da Volkswagen, o novo T-Cross. Estamos aqui nessa noite de festa na Pampeiro, fazendo o lançamento do novo T-Cross 2025. Esse SUV que a Volkswagen lançou no mercado em 2019 e caiu no gosto do cliente e do público brasileiro. Assumiu a liderança de mercado no ano de 2023, continua a ser do líder de mercado e agora com a nova versão 2025. E nós estamos aqui hoje lançando no centro do estado do Rio Grande do Sul, aqui na Pampeiro, o novo T-Cross. Convido para que venham aqui, venham ver esse automóvel, venham conhecer o novo T-Cross, fazer um test drive é maravilhoso. E aí E aí E aí E aí E aí É um prazer enorme mais uma vez tê-los aqui nesta cidade de Santa Maria, você que está buscando um projeto de reabilitação moral. Eu sei que é muito difícil para aquela pessoa que não faz parte do ramo, não faz parte da odontologia, escolher um profissional, buscar um serviço de qualidade. Então eu ofereço a vocês 42 anos de atividade profissional, onde nós, ao longo desses anos todos, viemos amealhando tudo que se possa imaginar em tecnologia e odontologia. E hoje nós temos tudo isso em Santa Maria. Nós conseguimos ter um laboratório digital absolutamente completo. Nós temos frezadoras, nós temos impressoras 3D e nós temos o melhor escâner intraoral que existe no mercado atualmente. Para vocês terem uma ideia, tudo que se faz na boca é colocado para dentro do computador através do escâner oral. Então, depois que nós temos em três dimensões o caso do paciente dentro do computador, nós podemos fazer planejamentos cirúrgicos, nós podemos fazer as próteses. E qual a vantagem de tudo isso? Qual a vantagem de nós termos todo esse arsenal do fluxo digital em Santa Maria? Para o cliente, três coisas básicas. Em primeiro lugar, é um trabalho que você faz de uma forma muito mais rápida. Em segundo lugar, é um trabalho muito mais preciso. E pelo fato de nós conseguirmos fazer mais rápido e mais preciso, que nós executarmos todas essas obras, é possível que ele seja mais barato. Então, é tudo que um cliente deseja, ter um trabalho mais rápido, um trabalho melhor e um trabalho mais barato. O sistema de cirurgia robótica chega ao Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo para atender a Santa Maria e região e fazer a diferença nas intervenções cirúrgicas de alta complexidade, utilizando tecnologia verdadeiramente de última geração, a chegada do robô da 20XI, o mais avançado equipamento disponível em nível mundial, permite a realização de cirurgias ainda mais seguras, mais precisas e muito menos invasivas, proporcionando mais rápida recuperação com menor tempo de internação. A cirurgia robótica é o futuro que chega hoje ao Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo. 120 anos de história a serviço da vida. A minha experiência com o aplicativo da Rede Super foi que eu moro ali perto do Rosário, vi um outdoor que falava sobre baixar o aplicativo e comprar. Nunca tinha comprado online no supermercado, mas de delivery de comida. Eu sempre chego meio cansado do trabalho e, na verdade, eu sou meio preguiçoso também para fazer compras e tudo mais. Para quem quer essa comodidade, é muito prático. Eu super indico o aplicativo, acho que você deveria baixar e, pelo menos, ter uma experiência de ir no mercado de uma forma diferente, de uma forma virtual. Aqui tem cuidado, aqui tem qualidade, aqui tem excelência. O Hospital Unimed Santa Maria é nível de excelência nos mais altos padrões de qualidade em saúde no Brasil, de acordo com a Acreditação Mona. As pessoas que trabalham para a segurança têm que ter um filtro para saber se tem antecedentes criminais e todos que trabalham de forma regular têm uma carteira. E ali, aquela carteira, ela só sai se você não tem antecedentes criminais. Então, o abjato, ele é um crime. Então, na teoria, se ele está contratando alguém que tem antecedentes criminais, é o mesmo que rouba ele. O desafio do campo hoje é a mão de obra, para as próximas décadas, é um bem mais caro que a gente vai ter. Agora, a gente vai entender o seguinte, como que é feita a fiscalização disso? Por denúncia. Aí, eu sento à mesa e digo, por que que ao emitir a nota fiscal de um serviço, já se na fonte não se identifica que é tal serviço? Que deve ter o Alvará da Brigada Militar, que é um órgão que capta recursos. Será que precisaria aumentar os impostos se eles cobrassem só as empresas de segurança clandestinas? Meu Deus! O número é absurdo. A Brigada Militar teve semana passada bater o foto com a gente, que a gente já tem já, aos 15 anos, a empresa. Nós temos o Alvará. Você está assistindo o Giornale Giovanna Felice. Apoio Muse Artes Centro de Educação Musical Norberto da Casa Lounge Suzana Rigg HS Consórcios PRS Monitoramento Leo Guedes Makeup Artist Essencial Acessórios Sul Contábil Acessoria Empresarial E TecnoSom Instalação de Som e Alarmes Voltamos com o Giornale Edição Especial Tragédia Climática. Neste bloco, com a presença do Comandante do 4º Comando Regional do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, Coronel Eduardo Cavedon Zaniol, cuja responsabilidade abrange 219 municípios do Estado. O Coronel Eduardo Eduardo Cavedon Zaniol é instrutor de salvamento no mar, pós-graduado em Direito Penal Militar e em Segurança Pública. Possui MBA em Gestão Pública. Ilustre presença aqui em nossos estúdios. Sabemos que sua missão é bastante abrangente dentro da corporação, transcende a região central do Estado, compreendendo quase a metade dos municípios do Estado do Rio Grande do Sul, o que nos permite informar sobre o seu protagonismo e a atuação das suas equipes, Coronel, em momentos de extrema necessidade humana, como foi e está sendo o caso do fenômeno climático das enchentes. Seja muito bem-vindo ao Giornale, Coronel Eduardo Cavedon Zaniol. Muito obrigado pela recepção, pela oportunidade. Um canal de comunicação como o teu sempre é um instrumento primordial para que a comunidade acesse as informações e os órgãos de segurança pública em especial, a razão da existência, da nossa existência é servir a comunidade. E esse repasse, essa prestação de contas, ela é uma obrigação nossa. E quando podemos nos associar a um veículo de comunicação, desse que late, nos traz satisfação e temos que aproveitar a oportunidade. Obrigada, Coronel. Uma honra realmente tê-lo aqui. Coronel Zaniol, qual foi o papel do Corpo de Bombeiros Militar na atuação integrada das Forças de Segurança durante a grande enchente de 2024? Bom, basicamente as competências constitucionais podem ilustrar o que nós fazemos, como atuamos nesses momentos. A busca e salvamento em especial. A preservação da vida das pessoas. Essa foi a nossa primeira meta a ser alcançada. Salvaguardar as pessoas e, em um segundo momento, o patrimônio de alguma forma. E, nesse meio tempo, as ocorrências do cotidiano não pararam. Continuou havendo algum incêndio, continuou havendo algum preso em ferragem por acidente veicular. As ações de prevenção não pararam. Então, a gente teve que manter a nossa rotina de trabalho e fazer um incremento para poder acudir a população em um evento dessa dimensão, que foi algo inédito no Estado. E a rotina de trabalho já é bastante intensa. Mas, este fenômeno climático, então, realmente foi um trabalho de bastante sobrepeso para o Corpo de Bombeiros. Percebemos, sabemos que, durante as enchentes, o Corpo de Bombeiros desempenhou uma missão em várias frentes, não é, Coronel? Realizando resgate de pessoas, busca de desaparecidos e até mesmo animais iliados. E na assistência às vítimas, especialmente. Toda a vida tem o seu valor e o seu mérito, independente de ser um animal ou uma pessoa. E a gente tem que buscar preservar. Outra missão constitucional nossa, que é as ações de defesa civil, também se mostraram nesses eventos. Alcançar medicamento em lugares inacessíveis, alimento, cooperar nos centros de recepção de donativos da defesa civil. A gente fez um trabalho incansável e, nesse estado de calamidade, que foi decretado pelo governo do estado, nós colocamos a prática em institutos do nosso estatuto, que raramente acontecem. Férias foram interrompidas, licenças foram interrompidas, a jornada de trabalho ficou direto, as folgas foram suprimidas para que a gente pudesse alcançar o socorro, o apoio, a segurança, a comunidade, em todos os lugares afetados. Isso foi algo, assim, de uma dimensão que eu, com 30 anos de serviço público, não tinha visto ainda acontecer. Uma conscientização muito grande também, por parte do Corpo de Bombeiros, né? Uma abnegação, né? Sabemos que até os que estavam na reserva, né? Estavam, voltaram para trabalhar, os que estavam de folga, como você falou. Então, realmente foi bastante emocionante essa contribuição. Esse ponto que você resgatou para o debate agora é importante. Tinha momentos que eu tinha que mandar alguém descansar. Deu, para um pouquinho e descansa, tu já está estafado, né? E o programa mais efetivo foi acionado pelo governo do estado, fazendo um chamamento aos nossos efetivos da reserva para que fossem reintegrados ao serviço para acudir a comunidade, para a gente ter gente, né? Para suplementar essa demanda extraordinária, que não é a nossa rotina, né? No dia a dia não é dessa forma. Sim, a coordenação das operações de resgate, fortalecimento de suporte logístico e técnico às populações afetadas. Coronel Usaniol, para você que acompanhou cada momento do fenômeno climático, e continua acompanhando, nos traga um panorama sobre como a integração das forças de segurança, coordenada pelo CIOSP, contribuiu para a eficiência das operações de resgate e salvamento em Santa Maria e região. Esse é um ponto fundamental. Nós temos aqui o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o CIOSP em Santa Maria. Nesse local, todas as ligações para o telefone de emergência ocorrem lá, né? O 90, 91, 92, 93, SAMU, Polícia Civil, Brigada Militar, Corpo de Bombeiros. E ali há uma sala, um espaço para reunir as autoridades, as forças de segurança da comunidade. E ali nós nos reunimos. O prefeito Pozobon, o vice-prefeito Rodrigo X, o Lemos da Defesa Civil Municipal, o Coronel Pintom da Defesa Civil Estadual, o Coronel Usaniol pelo Corpo de Bombeiros, o Coronel Bastianello pela Brigada Militar, a Força Aérea e o Exército Brasileiro, a RGE, que é a Energia Elétrica, a Corsã, a Procuradoria Geral do Município, o SAMU. Todos esses representantes da alta gestão dessas instituições interagiram nesse espaço e isso trouxe muita agilidade nas ações operacionais. Isso evitou que mais de um recurso fosse para o mesmo ponto. Porque se eu não houvesse uma coordenação integrada, daqui a pouco eu estaria com uma equipe minha num ponto a Força Aérea com a aeronave no mesmo ponto e a Brigada com o mesmo... Isso seria um equívoco. A gente otimizou os recursos de uma maneira substancial. E me chamou muito a atenção o profissionalismo e a postura de todos os representantes das instituições de segurança. Não havia vaidades, as coisas aconteceram muito bem, coordenadas, cada um sabia o seu papel e colaborou. E, assim, foi uma experiência fantástica, uma troca técnica de cultura e a população pode ter a certeza que teve o melhor resultado que ela poderia ter com os recursos e as pessoas que ela tem nessa comunidade, nessa região aqui. Foi sensacional. A união dos órgãos de segurança, a partir do CIOSP, então foi determinante no processo todo, não é? Porque reuniu profissionais altamente capacitados em todas as áreas de segurança, conforme você mencionou, alcançando grandes objetivos, que era salvar vidas junto das comunidades naqueles momentos de grande desespero, de grande dor. Então, essa atuação sincronizada, ela trouxe imediatismo, não é, Coronel? Exato. Ela trouxe resolução. Exato, exato. E, assim, quando nós chegávamos em algum empate, por exemplo, no início da operação ali, em algum momento, nós tínhamos 32 pontos de pedidos de socorro que estavam inacessíveis. A minha viatura pela via terrestre não chegava, algum curso d'água com a corrente muito forte a minha embarcação não transpunha e eu só conseguia chegar de aeronave. Aí, do meu lado, tinha um representante da base aérea já. Não, o que o senhor precisa? Não, precisamos assim, a tal ponto, a coordenada é essa. E o serviço já chegava, a equipe integrada, já resgatava as pessoas ou alcançava uma medicação, solucionava aquela questão. E isso funcionou muito bem, muito fluido. Nós temos um soldado que atende o 193 aqui, o Luchero. O Luchero foi um destaque nessa operação. Ele elaborou um software lá que ele conseguiu plotar em tempo real numa tela, no CIOSP, com uma legenda em cores, cada aeronave da base aérea onde estava, cada ponto de pedido de socorro, aonde nós já tínhamos conseguido chegar, aonde faltava chegar. Isso foi um instrumento que nos trouxe ainda mais agilidade. E esse é um exemplo, uma ilustração de tantas outras, que cada instituição trouxe um colaborador, trouxe um diferencial, trouxe um incremento nessa atuação. Santa Maria foi muito rápida a atuação. Olha, eu arrisco dizer que dificilmente a gente conseguiria algo ainda mais ágil do que a gente conseguiu, com os recursos que dispunhamos naquele momento. Otimizamos os recursos e o material humano também ao máximo. Isso foi muito bem orquestrado, funcionou muito bem. Agradecemos, então, a determinação e a união de todas as forças de segurança da nossa cidade, através do CIOSP, salvando vidas, melhorando a condição das pessoas nessa tragédia sem precedentes. Exato. Coronel Zaniol, quais foram os locais mais atingidos e que demandaram maior busca, maior atenção e reforço por parte do Corpo de Bombeiros? Claro. Assim, como disseste no início ali, o Comando Regional, que hoje eu estou comandante, nós compreendemos uma faixa central do Estado, são 219 municípios. Para o pessoal ter uma noção, assim, entre Santa Maria e a fronteira com a Argentina, a faixa central. É uma quantidade grande de municípios, porque nessa área houve muitas emancipações, muitos municípios, enfim. Da área que eu coordeno, o Vale do Taquari foi a área mais afetada, ali a coisa foi muito violenta, mas da região aqui, próxima ao local aqui de Santa Maria, o Morro Seixelo ali e a Quarta Colônia, foi onde a gente teve mais pontos inacessíveis no primeiro momento. O deslizamento ali na Canária também, ali houve um problema grave com o óbito. Então, essas duas localidades foram os pontos que a gente enfrentou mais dificuldade aí naquele momento de amargura. Coronel, e para situações que demandam agilidade e precisão, o Corpo de Bombeiros se utiliza também de cães devidamente treinados. Como os cães de busca e salvamento foram utilizados nas operações de resgate? O binômio que nós chamamos, que é o conjunto do operador do militar estadual mais o cão, ele tem habilitações específicas. Nós temos uma equipe que certifica os cães, ele faz o treinamento, faz o condicionamento, ele está em condições de operar, ele passa por uma testagem e recebe uma certificação. Olha, este binômio, esse conjunto militar e cão está pronto para atuar para essa atividade. Seja a busca de uma pessoa com vida, um desaparecido em mata, por exemplo, ou tentar buscar um corpo. E isso foi muito útil por conta que deslizamento, a pessoa está sobre metros de lama, de detritos, de pedras, e o ser humano por si só teria que ficar fazendo buscas aleatórias. Já o cão consegue aproximar muito do local por conta do olfato, que é um sentido que o animal tem muito mais desenvolvido. E é uma ferramenta imprescindível. Então os cães têm um olfato extremamente sensível, capaz de detectar odores humanos, por exemplo, mesmo em escombros, na lama, e conseguir diferenciar também os dores de quem está vivo, de quem já foi ao óbito, por exemplo? Sim, o cão tem certificações distintas para a pessoa viva e a pessoa em óbito. A gente tem um termo de cooperação com a Universidade Federal para a utilização de segmentos humanos que seriam descartados para fazer esse treinamento. Isso traz conforto para as famílias que encontram o corpo do seu ente querido, acelera o processo de busca. Isso é um instrumento a serviço da comunidade. É um belo instrumento. É um belo instrumento. E nessas últimas, nesses últimos incidentes das enchentes, o cão mostrou ainda mais o seu valor. Os nossos animais foram abrumadinhos, foram a Petrópolis, e agora, nas enchentes, novamente mostraram o seu valor. E é um serviço, é uma fatia do nosso serviço de bombeiros, que eu imagino só tenda a crescer. E a gente tem que buscar aprimorar ainda mais esse serviço, tendo mais binômios à disposição. Conforme você falou, o importante é que eles aceleram as buscas, aumentando as chances de encontrar sobreviventes a tempo, que é o mais importante. Sim, com certeza. A vida é o bem maior a ser preservada. E não só nesse tipo de situação, mas também em investigações criminais. Já houve casos, eu lembro de um caso no litoral, que houve um homicídio, havia uma suspeição em cima de uma pessoa. O delegado nos pediu um apoio, com o mandato para executar o serviço. Fomos até uma residência e o animal sentiu o cheiro do corpo abaixo de um piso de concreto, na sala da pessoa. Identificou? Identificou, é aqui. Aí, podemos quebrar? Pode. Quebramos e encontramos o corpo. Há vários metros de profundidade e embaixo do piso de concreto. O ser humano jamais iria conseguir identificar algo assim. E o animal percebeu. Então, é um instrumento fantástico. O cão é um companheiro incrível para a busca de salvamento. Você falou sobre o treinamento de cães, mas poderíamos aprofundar mais. Como são feitos esses treinamentos? Como eles são preparados para situações de resgate e salvamento? Sim. Há todo um adestramento. Eu não sou especialista nessa área em específico. Apenas gerencio esse recurso. Eu busquei outras áreas de especialidade. Mas a técnica consiste em preparar o animal, simulando a atividade em ambiente seguro. E, inclusive, aumentando o nível de estresse para que ele consiga lidar com isso. O animal também sofre o efeito do estresse da operação. E todo o adestramento inclui essa questão. Não só a prática operacional da atitude, da ação de busca e salvamento, mas também a influência dessa pressão externa que ele é submetido durante as operações. Tanto é que o cão tem um limite de emprego. Ele chega num teto de tempo atuando nessa atividade que ele tem que ser afastado. Sim. Tem um limite. Tem um limite. Ele pode ser mantido para uma ação comunitária, por exemplo, com crianças, com autistas, com alguma questão assim. Mas a operação vai até um certo tempo e dizem, não, agora eu preciso tirar esse animal. Ele já esgotou a sua capacidade de ser submetido ao estresse e, inclusive, fisicamente também. Claro. É o treinamento do binômio. E deve ser realmente rigoroso. Envolve a construção de uma parceria entre o cão e o bombeiro, podemos imaginar. E ambos passam por exercícios intensos, conforme suas considerações, e desenvolvem, então, habilidades específicas e necessárias para condicioná-los a operar nessas buscas. É muito interessante. E ele faz o teste para obter a certificação. Ah, sim. Ele é avaliado. Ele só entra em ação depois de certificado. Exatamente. Que é bastante importante, né? É uma relação de confiança que se estabelece entre o ser humano e o cão. Claro. E não raras vezes, quando o animal esgota a sua capacidade operacional, inclusive de redes sociais, no final da vida útil dele, não raras vezes o próprio binômio recolhe ele para si, para cuidar do animal nesse último momento da sua vida, né? Porque não há como não haver um afeto, não haver uma ligação. É uma conexão muito forte. A conexão entre o homem e o cão é há muito tempo conhecida, né? É o ponto que o animal, muitas vezes, é considerado o melhor amigo do homem. É verdade. É nosso melhor amigo. É verdade. Coronel Zaniol. Além da contribuição dos efetivos do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul e de outros estados nas operações de resgate e auxílio às vítimas, foram várias formas de apoio recebidas pela região sul do país durante e após as enchentes. Em um momento de tanta fragilidade, como você descreveria a força e a resiliência da comunidade? Esse ponto também é muito importante, porque assim, não há quantidade de bombeiro que eu forme, que eu tenha na instituição, que vai ser capaz de enfrentar sozinho um evento dessa magnitude. Não dá, não tem como. Mas é uma matemática, isso não é possível. Então, a comunidade, a mobilização da comunidade, junto com as demais forças, óbvio, é fundamental. E eu vou ilustrar isso aí. Eu vou ilustrar. Em Lajeado, que também pertence à área que eu coordeno, nós fizemos, tomamos uma iniciativa inédita, quero crer que até no país. Nós nos aproximamos de um clube náutico lá do Rio Taquari, da comunidade lá, são particulares, civis, que têm embarcações próprias e fazem a atividade de navegação lá. Nos aproximamos, fizemos um cadastro dessas pessoas, fizemos um treinamento com essas pessoas na barragem da cidade de Bom Retiro, para fazer uma adequação técnica de abordagem de vítima, estabilização de vítima, APH primário, é a avaliação, a pré-estralar, e a condução dessas vítimas. E aí, o que aconteceu? Qual era a lógica disso? Aconteceu num evento, uma enchente, nós acionamos um plano de chamada dessas pessoas, que são voluntários, para compor conosco, além das nossas embarcações e nossos efetivos, mais recurso para atender a comunidade no momento que aquele incidente extrapolou a nossa capacidade de resposta. Nós fizemos duas edições e aconteceu essa segunda enchente agora deste ano. Então, isso otimizou muito esse recurso, porque esse recurso já acontecia ao natural, as pessoas já vinham se oferecer para cooperar. Só que se eu tenho um cadastro, consigo acionar, consigo coordenar a ação, de novo eu não vou mandar dois recursos para o mesmo ponto. Eu consigo otimizar. Isso em embarcações. Aqui em Santa Maria, durante o evento, lá no CIOSP, as pessoas vieram até nós, jipeiros, trilheiros, se ofereceram para cooperar. E nós dissemos sim, vamos nos unir, vamos atender a comunidade. Porque, assim, embora eu tenha veículos 4x4 na instituição, o camarada que faz atividade de trilha, ele vai além. Ele bota recursos de suspensão, de tração, de coisas, muito mais do que um veículo dele de linha, um 4x4 de linha de uma concessionária. E, além disso, ele conhece as trilhas da região. Ele sabe de cabeça, ele já passou por lá, ele já transpôs aqueles obstáculos. Então, assim, essa aproximação foi fundamental e a gente pretende, agora, nos próximos meses após finalizar essas decorrências da enchente, fazer o mesmo trabalho que fizemos com as embarcações. Fazer um cadastro dessas pessoas, fazer um treinamento conjunto, fazer um plano de chamada e manter uma aproximação constante e quantidade de semestrais, para a gente ter essa força da comunidade, para complementar a nossa capacidade de pronta resposta. Então, a comunidade foi fundamental, foi corajosa, foi resiliente, se mobilizou e buscou alcançar a mão por mão que estava com a necessidade. Isso foi um exemplo para o país inteiro. Que ficou, né? Muito bom. Que o povo gaúcho é um povo solidário. Diante de tanta tragédia, de tantos momentos tristes, né? Vivenciados por inúmeras famílias, as pessoas se sensibilizaram, né? E isso foi emocionante e preponderante. Quando você fala aí do acesso em lugares que talvez outros veículos não conseguissem acessar. Então, nós, com esses recursos, estavam salvando vidas, estavam levando alimentos, estavam levando água, outros recursos como energia elétrica, de alguma forma. Enfim, todos contribuíram com aquilo que tinham condições naquele momento e a União fez a força. Exato. Só para ilustrar para o povo entender, assim, a questão que nós comentamos no início sobre a integração, né? A Corsan, em algum momento, durante o incidente, ela teve dificuldades ali para a manutenção de bombas. E até trocaram algumas bombas. E em alguns locais o acesso não era fácil. Ou mesmo alguma embarcação que tivesse que entrar em alguma barragem e tal. E nós cooperamos com isso. Colocamos bombeiros para fazer a segurança da equipe no trecho que era embarcado. Colocamos viaturas nossas. Até chegar no destino. Exato. Para fazer a vistoria nas barragens, para verificar as bombas. Então, essa integração foi geral. Foi companhia de energia, foi Corsan, foi bombeiro, foi brigada, foi exército, uma aeronáutica. Polícia civil. Polícia civil ajudou muito. O delegado Santos vai comentar, mas em algum momento ali que não havia mais sistemas para gerar ocorrências em computadores, ele começou a fazer rondas ostensivas para cooperar com a vigilância, para evitar saques. Ninguém se acanhou. Todas as forças colocaram todo o seu recurso na rua. Funcionou muito bem. E vocês estão aqui nesta edição idealizada para falarmos sobre as trágicas enchentes. Estão representando todas as demais forças de segurança. De modo que fica o nosso respeito e nossa consideração a todas as forças de segurança de Santa Maria e da região também, que vieram socorrer as nossas proximidades aqui e também em Santa Maria. Outra curiosidade. A Força Aérea, além das aeronaves tradicionais, cooperou com o VANT, com o veículo aéreo não tripulado. E foi dito nas reuniões que eles bateram recorde de permanência de voo, 25 horas de voo ininterruptas. E eles iam até locais que nós tínhamos plotado como possível. Porque, assim, além dos pedidos de socorro que chegaram pelo 9-3, nós, pela imagem de satélite, tentávamos identificar alguma comunidade que, pela lógica, estava isolada. E essa aeronave ia até aquele local, fazia imagens e a gente tentava identificar alguma pessoa que, porventura, estivesse sem telefone, sem como se contatar e estivesse isolada. Então, essa integração foi ininterrupta. Funcionou muito bem, inclusive, com esse veículo aí, o com o VANT. Excelente, né? Excepcional, podemos dizer. E quanto ao corpo de bombeiros, nós consideramos os nossos heróis da vida real. Parabéns pelo trabalho que foi desenvolvido. Muito obrigada, Coronel Eduardo Cavedon Zaniol, pela sua presença, disponibilidade e confiança no programa. Seus esclarecimentos e informações foram de extrema importância. Para a comunidade, bastante elucidativos e necessários para a população compreender melhor a atuação do corpo de bombeiros. É preciso, cada vez mais, valorizarmos a atuação do corpo de bombeiros, perceber a sua relevância junto às comunidades, de maneira que fique o nosso reconhecimento pelo seu comando, pelo seu trabalho. Profico, juntamente das suas equipes, que são equipes sérias, equipes comprometidas, nesta grande missão, que é salvar vidas. São profissionais que trabalham dioturnamente em diversos momentos e momentos difíceis das nossas comunidades. Então, muito obrigada e coloco à disposição o programa Giornale e a TV Santa Maria como um veículo propagador das ações do corpo de bombeiros, como canais de acesso às informações de utilidade pública que o corpo de bombeiros pode nos fornecer. Sempre será uma honra recebê-lo aqui. Muito obrigado pela acolhida, pela oportunidade. O meu sentimento profundo às famílias que perderam algum ente querido nesses eventos. A gente está trabalhando com toda capacidade e vamos seguir assim. Podem contar sempre com o corpo de bombeiros. O nosso lema é vidas alheias e riqueza salvar. Sempre. Conta com a gente. Muito obrigada mais uma vez, coronel Zaniel. No próximo bloco, teremos a presença do Delegado de Polícia Regional, Dr. Sandro Meiners. Volto já. Olá, eu sou Julissa Pasfalotto, diretora da Essencial Acessórios. E hoje vou mostrar para vocês um pouco da nossa linha Festa. Aqui eu trouxe para vocês algumas opções para vocês conhecerem nossa linha Festa. Aqui eu trago para vocês este material que nós utilizamos nas consultorias, porque inclusive aqui na loja você pode trazer o vestido, o sapato, fica muito mais fácil de escolher os looks. Aí aqui a gente tem diversas opções de combinações que podem ser feitas. E é muito legal porque a nossa cliente consegue visualizar e depois fazer a prova junto com o seu vestido, fazer a prova dos acessórios, para sair cada vez mais linda nos seus eventos. Os acessórios são peças fundamentais na composição do look. E nós estamos aqui para ajudá-las a se sentirem cada vez mais lindas e seguras para qualquer ocasião. Será um prazer atendê-las aqui na Essencial Acessórios. Hoje, Giovana, o nosso centro, ele oferece nas mais diversas áreas atendimentos. Então, a gente inicia com atendimento clínico geral e a gente tem diversas especialidades, como oncologia, oftalmologia, cardiologia, endocrinologia. Então, a área veterinária é tão ampla quanto a área humana. E da estrutura, nós temos internação, bloco cirúrgico, ultrassom, raio-x. Então, os demais e mais diversos exames complementares. Quando nós tivemos a ideia de montar o nosso centro, nós éramos volantes. Então, a gente prestava serviço nas mais diversas clínicas aqui da cidade. E quando a gente resolveu fazer o nosso cantinho, foi com o intuito da gente abranger as mais necessidades que a gente conseguiu observar no mercado. Que nem a gente fala, tem muitas clínicas, sim, muitas clínicas ótimas, mas a gente tentou unir o que tivesse de melhor nessas clínicas. Na Evoa, ajudamos profissionais de saúde e clínicas a se destacarem no digital, tornando-os referências na região onde atuam. Desenvolvemos estratégias personalizadas para cada profissional da área da saúde. Com nossa expertise em marketing médico, podemos juntos construir um cenário de maior excelência e melhor qualidade nos agendamentos. Um dos nossos diferenciais é estruturar e estar ao seu lado em todo o processo. Para isso, oferecemos serviços como tráfego pago, redes sociais, treinamento de secretárias, criação de sites e reposicionamento de marca. Seja nosso parceiro, assim como outros profissionais e clínicas em todo o Brasil e alcance seus objetivos com uma comunicação especializada para a área da saúde. Entre em contato pelo nosso WhatsApp 559-9673-3431 ou nos chame no Instagram, arroba Evoa Marketing e se torne referência na sua região. Quando troca a estação para a meia-estação, eu amo montar look com meia-calça. Trouxe a meia-calça tradicional, preta, fio 15. Quero montar com as coloridas, agora que está super tendência também. Mas como eu ainda não comprei, vim com a meia-calça preta mesmo para trazer inspirações para vocês a arrasar nessa própria coleção. Oi, eu sou Norberto Dacaz, chefe de gastronomia. Estamos comemorando 25 anos que eu estou neste ramo de gastronomia. E com isso, modernizamos a nossa logomarca, o nosso nome. A partir de maio, será NDC Eventos de Gastronomia. NDC Norberto Dacaz, inovando nessa nova postura de marca, de logomarca nova. Então, nos acompanhe, nos acompanhe a estar sempre ligado ao nosso nome, a Dacaz e ao Norberto Dacaz. Mas o importante mesmo é que a gente cresça. E para crescer e levar Santa Maria, o nome de Santa Maria, é você conosco. Então, você quer nos chamando para os seus eventos, tanto eventos pequenos quanto eventos grandes. e nós estaremos lá, presente, fazendo com que seu evento, que é um sonho, vire realidade. Olá, eu sou a Daiane, aqui da Ótica Norberto. E venho dizer para vocês que nós continuamos com o nosso serviço express. O seu óculos pode ficar pronto em até 30 minutos, num grau até 4. E também venho apresentar as nossas promoções do mês de junho, que é o mês dos namorados. Na compra de qualquer produto até o dia 20 de junho, você concorre a um almoço romântico lá em Silveira Martins, no Valdebulha. E também temos produtos selecionados aqui na Ótica, com até a metade do preço, 50% de desconto, trazendo 5 itens de higiene para os afetados da enchente. Esperamos vocês aqui na Galeria Xami, no Calçadão de Santa Maria, ou na segunda quadra da Bozano, número 1103. Vamos te mostrar alguns lotes que a Arca Emprendimentos Imobiliários e Arquitetura tem para te oferecer aqui no Real Parque. São lotes a partir de 300 metros quadrados com preços incríveis. E neste mês de junho, com descontos especiais no arraial de ofertas da Arca Emprendimentos Imobiliários e Arquitetura. Se teu desejo é morar em um condomínio com toda a segurança, com amplas áreas de lazer em meio à natureza, para curtir momentos especiais com a tua família, o Real Parque é uma baita alternativa. E não esquece que a Arca também tem, além do setor imobiliário, o setor de arquitetura e construção. Já pensou fazer tudo em uma única empresa, reduzindo teus custos e facilitando este processo, desde a compra do lote até a tua casa pronta? É muita coisa boa que a Arca Emprendimentos tem para te oferecer. Olá, eu me chamo Ricardo Barreto e hoje eu vim aqui na Frazão Iluminação para falar um pouco dos produtos utilizados no apartamento A.S. Com um estilo elegante e minimalista, o projeto conta com uma iluminação indireta. Utilizamos perfis embutidos para dar dinamismo à iluminação. As arandelas em latão garantem a elegância. As pendentes em tecido, o aconchego. Todos os produtos, estrategicamente escolhidos e posicionados, garantem um dos destaques de qualquer projeto, a iluminação. Todas as luminárias encontramos na Frazão Iluminação, empresa referência em nossa cidade e que nos dá suporte em todos os projetos. Hoje vamos falar de um tema que é muito comum nas famílias, que é acordos dentro de inventários. Quando a pessoa falece, o ascendente, a ascendente, às vezes os herdeiros começam a trazer coisas pessoais e valorizações, como por exemplo, o quanto se dedicaram aos pais, achando que isso possa trazer alguma influência na partilha. Mas esse é um equívoco. Um inventário não é um lugar para fazer reconhecimentos que não sejam espontâneos. Então as pessoas têm que compreender que existem direitos de partilha e que precisam ser matematizados. O que eu quero dizer é que aquele filho que, quem sabe, não dava muita bola para os pais, ele tem o mesmo direito dos filhos que estavam próximos, salvo a hipótese de os filhos terem colaborado financeiramente com os pais e querem reaver esse valor despendido. Mas o que eu sempre costumo dizer é que um acordo é muito importante se nós contabilizarmos o dinheiro que a gente deixa de ganhar enquanto o processo tramita. Com esses inventários que duram 10 anos, 20 anos e apavorem-se até 30 anos. Não precisa esperar esse tempo todo para pegar o que é seu. Às vezes, ceder um pouco resolve todos os problemas. Olá pessoal, tudo bom? Me chamo João Luiz Pena, sou diretor do Shopping Santa Madre de Santa Maria. Venho aqui contar um pouquinho da história da Santa Madre que começou em 2015 em Santa Maria e toda a região central. A gente trabalha com eventos corporativos, festas particulares, formatura, festa em casa. O nosso principal cliente hoje é as festas em casa, juntar a família, juntar os amigos. Trabalhamos com o Shopping Pilsen, IPA, Red Lager, nosso queridinho Triplo Malte, Shopping de Uva e nosso Mouse Beers. Temos uma parceria muito grande com a Giovana e é um prazer imenso para nós estarmos aqui no programa de jornalismo. Eu sou a psicóloga Janaína Paroli. A saúde mental das crianças é extremamente importante. A depressão infantil é um assunto muito sério e precisamos saber o que fazer para proteger as crianças da depressão. Como existe na depressão um fator orgânico considerável, o cérebro, como qualquer outro órgão, pode adoecer. Nem sempre é possível impedir que uma criança desenvolva depressão. Mas alguns cuidados podem nos auxiliar. Tais como um ambiente familiar acolhedor, pais ou cuidadores atentos que dediquem tempo para brincar com as crianças, para ouvi-las, acompanhar de perto o seu desenvolvimento escolar. Evitar que priorizem jogos eletrônicos e idas ao shopping. Em detrimento do convívio com amigos e com a natureza. Há que se ter cuidado para não cobrar em excesso. Não sobrecarregar com atividades programadas. Crianças necessitam de tempo para sonhar e brincar. E assim elaborar ansiedades próprias ao desafio de crescer. Enfim, o amor ainda é a melhor prevenção. Ao primeiro sinal de que a criança possa estar deprimida, buscar a ajuda de um profissional capacitado da área da saúde mental é fundamental para vencer esta batalha. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Você está assistindo o Giornale Giovanna Felice. Apoio Onei de Bombas Injetoras, autorizada Bosch Diesel Center. Arquea Empreendimentos Imobiliários e Arquitetura. Facas Coqueiro. Evoa Marketing. Suzana Rigue, HS Consórcios. Psicóloga Janaína Paroli. Odontologia Lauda. Centro Veterinário Walter e Godoy. E Rede de Postos Aires. Quem conhece, abastece. Giornale, edição especial, Tragédia Climática. Neste bloco vamos abordar sobre a atuação da polícia civil no momento das inundações pelas fortes chuvas. E quem nos subsidia com essas informações é o nosso convidado, o delegado de polícia regional desde 2015, doutor Sandro Meiners. Doutorando em ciências jurídicas. Professor universitário desde 1997. Atualmente é professor da Universidade Franciscana, a UFN. Distinta presença aqui em nossos estúdios, um privilégio e uma honra recebê-lo para informar aos nossos telespectadores sobre o que a polícia civil vivenciou, como foi a sua atuação no momento de crise, bem como as estratégias que estão sendo articuladas e utilizadas para inibir a criminalidade como possíveis reflexos das inundações. Seja muito bem-vindo ao Giornale, doutor Sandro Meiners. Obrigado, Giovana. Prazer em estar aqui contigo. Mais uma vez no Giornale, que é um programa de sucesso aqui da nossa emissora de Santa Maria. Eu gostaria de dizer, dentro desse quadro, desse momento que nós estamos vivendo aqui, talvez tenha sido um dos momentos mais difíceis, né? Na nossa gestão, estou há nove anos e meio praticamente na gestão da regional de Santa Maria. Um período extremamente complexo, crítico, em que nós tivemos que tomar uma série de medidas, tivemos que superar uma série de dificuldades que aconteceram em decorrência dessa intempérie, dessa catástrofe, vamos dizer assim. Sim, realmente, defaçam os momentos mais críticos e mais tristes, né? Exatamente. Diversados pelas comunidades. Porque nós, num primeiro momento, ali no finalzinho do mês de abril, início do mês de maio, nós tivemos que ir a campo pra prestar socorro pra pessoas que estavam ilhadas, pras pessoas que estavam sem acesso, levar água, comida, medicamentos, as pessoas que não tinham nenhuma possibilidade de buscar isso por conta própria, não havia ninguém que pudesse ofertar isso e chegar até alguns locais. Então a gente fez um trabalho, vamos dizer assim, de socorro, trabalho humanitário, juntamente com a defesa civil, com o corpo de bombeiros, com a brigada militar, com as prefeituras. Um trabalho que não ficou restrito à Santa Maria, mas também a toda a nossa quarta colônia, que foi duramente atingida, duramente castigada por essa enxurrada, né? Por essa chuva imensa que fez o transbordamento dos rios e acabou praticamente com a malha viária de toda a região. Inacreditável. Isso criou realmente dificuldades. Ao mesmo tempo, nós tínhamos dificuldades de comunicação com as pessoas, né? Não tínhamos sinal de celular, as pontes caíram, então algumas pessoas estavam em uma situação muito difícil, sem energia elétrica. Então a gente trabalhou duramente nesse primeiro momento pra ajudar, pra auxiliar. Isso durou em alguns lugares uns 3, 4 dias, em alguns lugares, como no município de Agudo, durou mais de 3 semanas esse processo de auxílio. Então foram momentos críticos, né? Em que a polícia atuou com determinação, sem sombra de dúvidas, né? E em alguns deles continua atuando. Vamos fazer uma ordem cronológica de quando iniciaram os deslizamentos, a polícia civil entrou em ação e prestou o seu socorro. Na prática, como aconteceu esse socorro imediato? Veja bem, essas pessoas que, dos deslizamentos, a gente teve algumas mortes, né? Então esse é o trabalho da polícia civil, né? Ir lá, buscar o corpo, descobrir a causa da morte, que obviamente parece óbvio, natural, né? Sim, mas é preciso identificar? É preciso fazer um processo de identificação com o Instituto Geral de Perícia, submeter a pessoa a uma necropsia pra atestar que foi a causa da morte. E aí, obviamente, fazer um inquérito policial pra poder concluir se aquilo que aconteceu tem alguma ação humana por trás, seja dolosa, seja culposa. Então é sempre importante fazer esse processo investigativo. É preciso descartar todas as possibilidades naquele momento. Exatamente, porque às vezes... Mesmo que seja evidente que seja das enchentes. Exatamente, quando se encontra um corpo, né? Por mais que pareça ser evidente que ele decode das enchentes, você tem que analisar se não foi uma causa humana anterior e a gente só acabou localizando naquele momento. A gente tem que analisar também se, porventura, alguém não negligenciou algo antes pra que isso acontecesse. Então é extremamente importante a gente proceder dessa forma. Feito esse trabalho aí com relação aos corpos, em alguns momentos nós tínhamos pessoas desaparecidas, né? Algumas pessoas desaparecidas foram encontradas mortas, outras pessoas desaparecidas foram encontradas vivas. Mas havia todo um processo que nós tínhamos que realizar pra localizar essas pessoas. Quando acontece um problema dessa magnitude, na região metropolitana se visualiza até muito mais do que aqui. As pessoas acabam indo pra lugares distintos, algumas pessoas foram pra abrigos, algumas pessoas foram pra casa de amigos e familiares. E às vezes, como as pessoas não tinham comunicação, perderam seus pertences, perderam seu celular, ficavam incomunicáveis. Então alguém da família acabava fazendo algum registro, que a pessoa não havia sido localizada. e a gente tinha que proceder a buscas pra fazer essa localização. Felizmente, né, não tivemos mais desaparecidos aqui. Então o número de mortos foi muito grande, obviamente. Não gostaríamos que tivéssemos tantas mortes aqui na nossa região. Sim. Mas aconteceram. Os inquinários ainda estão em andamento, né? Tivemos morte em Itaara, em Silveira Martins, São João do Polesini, Pinhal Grande, e também em Santa Maria, né? Esse é um processo. Além dessa questão, a gente também estava trabalhando, nesse momento, com a criminalidade do dia a dia, né? Porque ela continua... Concomitantemente. Existe uma realidade de crimes, infelizmente. Exatamente. O criminoso não é porque acontece um fato como esse que ele deixa de agir. Então a gente continuava fazendo esse nosso trabalho. E, além disso, algumas questões que surgiram com aquela malversação em relação a donativos, pessoas que buscavam cestas básicas pra comercializar, muitas denúncias aportaram nesse sentido. E aí nós tínhamos que investigar esses fatos também. Então, veja bem, a gama de situações diversas eram grandes, né? Nós tivemos ainda um problema nesse período que foi a queda do sistema da Procex. Nós somos... A Polícia Civil usa seus sistemas baseados na Procex. A Procex inundou lá em Porto Alegre. Eles tiveram que desligar todos os sistemas. Isso também criou uma dificuldade. Então fez com que nós tivéssemos que nos reinventar em algumas situações. E atuar em várias áreas, né? Com certeza. Diante de uma tragédia sem precedentes. Muito triste. E nessas horas não há palavras para descrevermos ou conseguirmos externalizar o que sentimos por tantas vidas ceifadas, né? Por tantas pessoas que ficaram desabrigadas, que ficaram sem condições, né? Sem suas casas, sem seus pertences, sem água potável, como você falou, sem mantimentos. Muito triste, realmente. Porque foi esse cenário de escassez, ele aconteceu rapidamente, né? Esse cenário de medo. Então a Polícia Civil, ela chegou atuando junto com as outras forças de segurança para alcançar todos esses benefícios para as comunidades. Com certeza. Nós começamos a trabalhar já de uma forma muito intensa no dia 30 de abril, já, quando as primeiras situações começaram a surgir. No dia 1º de maio, já tivemos as primeiras mortes que aconteceram em São João do Polesne e depois aqui em Santa Maria. E aí, obviamente, que o trabalho, ele ficou frenético a partir daí. E aí surge uma outra questão. Em alguns locais, como aqui em Santa Maria, por exemplo, mas também em outras cidades da nossa região, a população teve que evacuar algumas áreas de risco. Então deixavam suas casas desguarnecidas, sozinhas, seus pertences todos no interior dessas casas. Então havia necessidade de a gente colaborar também com essa questão da prevenção, da segurança, para esses moradores que foram desalojados por necessidade. Claro. E as pessoas se desesperaram porque eles levam uma vida também para conseguir os seus pertences, o seu bem imóvel, os seus móveis, né? As coisas de dentro da casa, naturalmente. Então, tudo contribuiu para elas quererem voltar também para casa. Eu acredito que as forças de segurança tiveram um trabalho em relação a isso. Com certeza. A gente trabalhou bastante. E um detalhe, aí tem que se destacar. Na verdade, muitos núcleos habitacionais, muitas vilas, elas foram se criando em locais em que elas não poderiam ter sido instaladas nunca. Por quê? Porque eram áreas de preservação permanente, áreas ambientalmente protegidas, mas, obviamente, que alguns desses núcleos urbanos, eles começaram a surgir antes mesmo da existência da lei de proteção ao meio ambiente, antes mesmo de uma legislação protetiva para esses locais. E, obviamente, que o crescimento desordenado nesses locais fez com que muitas pessoas edificassem as suas casas. Claro, patrimônio de uma vida, às vezes, colocado ali, né? Mas em locais de risco, em locais em que elas jamais poderiam estar instaladas. Então, obviamente, que essa questão ambiental, ou socioambiental, que tem repercussão não só na questão ambiental, mas também na questão, hoje, teria alguma questão até, vamos dizer assim, da necessidade de tirar essas pessoas, de evacuar esses locais, de colocar, alojar essas pessoas em novos núcleos habitacionais, em locais seguros, para evitar que eventos futuros possam causar danos parecidos, até porque algumas regiões ficaram muito afetadas com a quantidade de água que caiu. Isso pode produzir, no futuro, novos danos, novos riscos, novos deslizamentos. Basta nós termos um pouco de chuva intensa e esse risco volta potencialmente. Então, por mais que algumas das situações não são uma atribuição específica da Polícia Civil, que tem uma atribuição de reprimir a criminalidade, de combater o crime depois que ele acontece, a gente se inseriu, isso foi uma determinação minha nos primeiros momentos, os policiais passaram a trabalhar justamente porque nós temos esse dever para com a sociedade, de servir, proteger, ajudar, e nessa hora, principalmente, temos esse caráter humanitário das nossas ações. Perfeito. A Polícia Civil, ela trabalha diaturnamente na prevenção dos crimes, somos sabedores do grande trabalho, da grande responsabilidade que a Polícia Civil tem junto à sociedade, mas em decorrência das enchentes, essa situação se acentuou? Quais foram os crimes que surgiram? O que você enfrentou, você e as suas equipes enfrentaram? No primeiro momento, a gente teve uma diminuição dos indicadores. No primeiro momento, as pessoas estavam mais em casa, estavam mais preocupadas com a sua segurança pessoal, sua segurança familiar, então, houve uma redução de indicadores estatísticos. A questão é que a vida volta muito rapidamente ao normal, à normalidade, e a gente vive um momento em Santa Maria em que nós temos um crescimento da criminalidade letal, os crimes violentos, letais e intencionais, são os homicídios, eles estão incomodando, eles estão preocupando, a gente tem feito um trabalho muito forte em cima disso, um trabalho muito intenso, temos elucidado muito, temos prendido muito, mas mesmo assim, esses crimes voltaram a acontecer depois desse momento crítico. Um só final de semana, nós tivemos três homicídios. Isso fez com que nós tivéssemos que voltar à nossa normalidade, tráfico de drogas, acontecendo de forma pujante, de forma muito intensa, tanto é que durante esse fenômeno climático, nos primeiros dias do problema, nós fizemos a maior apreensão de maconha que a Polícia Civil de Santa Maria já fez, foram 551 quilos de maconha apreendido, lá em Osório, de um carregamento que vinha para Santa Maria. Isso aconteceu no dia dos pais. Então, as minhas equipes andaram pelo estado para localizar esse nosso alvo e prenderam lá quase na fronteira com Santa Catarina quando traziam para Santa Maria uma imensa quantidade de drogas. Então, a criminalidade continua acontecendo. E esse é o papel da Polícia Civil. A gente está aí para reprimir essa criminalidade, para investigar esses fatos. Pode parecer que muitas pessoas fazem uma apologia a essa questão da maconha, da falta de risco, da falta de dano à saúde, mas é uma droga que alimenta o crime organizado financeiramente. e aí isso provoca os homicídios e a criminalidade que assola nossas ruas. Então, além da prevenção e do trabalho contínuo, a Polícia Civil protegeu áreas afetadas contra saques e outras atividades criminosas, auxiliaram também na evacuação de pessoas em todo esse contexto das enchentes, no controle do trânsito, na segurança de abrigos. Foi um trabalho em conjunto e de todas as formas. Com certeza. Não é, delegado? Nós nos inserimos muito fortemente nesse propósito. Eu mesmo fiz contato com os prefeitos da região oferecendo ajuda dentro daquilo que nós poderíamos oferecer, tentando não só ajudar nessa questão humanitária, mas já também tentando oferecer a possibilidade de segurança. Hoje nós temos as rondas que foram criadas lá no início dos eventos climáticos e elas estão sendo realizadas policiais nas ruas não só de Santa Maria, mas de toda a região. Então, rotineiramente, deslocamos equipes de Santa Maria com policiais para patrulhar naquelas cidades, para fazer abordagens de pessoas suspeitas, para ir em alguns locais com maior índice de criminalidade, inclusive prisões foram feitas por essas equipes em rondas que eram realizadas, justamente porque a finalidade era também ajudar as comunidades, mas também ofertar segurança e mostrar a presença do Estado, da polícia nas ruas, para que o cidadão se sinta, tenha aquela sensação de segurança que é tão necessária e cara para a sociedade. manter a ordem pública, garantindo segurança tanto para as vítimas quanto para as equipes de resgate que estavam trabalhando. Com certeza. Todos precisamos de segurança. Giovanni, uma coisa muito importante de dizer, atrás de uma farda, atrás de um uniforme, atrás de um policial, tem um cidadão, um pai de família, um ser humano, que muitas vezes deixou tudo para trás, está ali, trabalhando 24 horas de um dia à disposição da comunidade, correndo risco, arriscando a sua vida em prol da comunidade e às vezes esquecendo da sua vida pessoal, dos seus afazeres pessoais, das suas coisas, que também muitos foram afetados por essa questão. As estruturas da polícia foram afetadas em Faxinal Soturno, nós perdemos uma delegacia que foi inundada completamente pelas águas da enchente do Rio Soturno e acabou em decorrência desse fator, gerando um dano irreparável na delegacia, nós estamos hoje com uma nova sede, usando ela para que possamos prestar o serviço àquela comunidade que foi muito afetada. Infelizmente. Doutor Sandro Maynes, você já falou sobre esse assunto, ele elucidou algumas questões, mas em relação a inquéritos e investigações, é previsível sim que demandas decorram desse fenômeno climático? Com certeza, há uma preocupação e essa preocupação ela decorre de alguns fatores. Eu vou fazer uma leitura um tanto quanto pessoal também dessa questão. Os eventos climáticos eles vão produzir muito mais danos do que nós já conseguimos mensurar. Por quê? Há muitas empresas que não vão conseguir retomar suas atividades, há muitos negócios que vão sucumbir em decorrência do que aconteceu. Se não tiver um socorro muito grande do poder público, isso eu falo de qualquer esfera do poder público, em decorrência dessa situação, muitas pessoas têm a potencial risco de migrarem para a criminalidade. Naquelas regiões mais depauperadas, mais hipossuficientes, aquelas que têm menos acesso aos recursos sociais necessários, que também foram muito afetadas, a fome bate na porta das pessoas. Há uma necessidade às vezes de sobrevivência. Então, alguns crimes eles acabam, os crimes patrimoniais principalmente, eles acabam tendo uma chance de aumentarem nesse período. E não por curto espaço de tempo. Por um longo espaço. Por um longo espaço de tempo. Estamos fazendo uma previsão, uma análise para o amanhã, para o futuro. Essa criminalidade presume-se que ela de fato aumenta. Olha, eu tenho uma expectativa de que isso pode acontecer. A gente está trabalhando para tentar justamente ajudar para que isso não aconteça. Para que isso não aconteça. Um outro detalhe que preocupa, pessoas muitas vezes nessas situações acabam sendo facilmente cooptadas para a criminalidade organizada, para serem envolvidas no tráfico de drogas e em outros crimes que acontecem. Então, também é uma preocupação porque pode ter um fortalecimento da criminalidade organizada. Isso nos preocupa. Já é um problema que precisa ser combatido duramente, que nós gastamos um esforço muito grande atacando esses grupos criminosos, combatendo isso com muita energia, com muito esforço. Mas mesmo assim, acho que agora é um momento que a gente precisa ter muita atenção nisso. por isso que essas pessoas precisam ser acolhidas, precisam ser ajudadas, auxiliadas para que isso não aconteça. Claro, porque de fato a situação é assustadora e está muito solícita, muito disponível para essas ações. Giovana, quando eu digo a criminalidade patrimonial, eu me refiro a furtos, me refiro a roubos, a golpes, a fraudes que podem acontecer, os chamados estelionatos. Então a gente tem que estar preparado para essa questão e temos que estar aptos a isso. Por isso já estamos fazendo prognósticos, já estamos analisando os indicadores de criminalidade. Eu trabalho muito mais do que de campo, o gestor é fazer um mapeamento, um controle estatístico. Exato. Você trouxe essa informação nos bastidores de que a Polícia Civil, você detém o mapa da criminalidade das regiões de atuação da sua regional, evidentemente, da atuação do delegado regional que transcende Santa Maria, onde tem mais tráfico, onde tem mais homicídios, onde tem mais furto, onde tem mais roubos. Então, isso permite que a Polícia Civil trabalhe de forma planejada. Exatamente. A gente precisa estudar essa questão para entender o fenômeno da criminalidade, para saber quais são os pontos quentes, aqueles pontos de maior incidência de alguns tipos de delitos, saber aquelas áreas que estão, vamos dizer assim, mais beligerantes, ou seja, há conflitos naqueles loteamentos urbanos, naqueles conglomerados urbanos, que nós precisamos estar lá para proteger as pessoas e para retirar de lá os maus elementos, os maus indivíduos, aqueles que são nocivos a essa convivência urbana. Então, a gente estuda esse processo, mapeia a cidade e as nossas equipes, elas trabalham, vamos dizer assim, direcionadas a essas regiões. todas as delegacias têm problemas porque nós temos algumas delegacias que atuam setorizadamente, ou seja, por circunscrições, por áreas do município. Temos quatro quadrantes aqui em Santa Maria. Então, cada um conhece a sua área, mas na medida em que nós estamos atuando em todo o município, a gente está direcionando o nosso esforço justamente para esses locais, aqueles locais de cada uma das áreas que têm problemas. Então, as equipes estão indo lá, estão prendendo pessoas, estão direcionando as suas investigações para esses locais, porque é assim que nós vamos tentar manter sob controle essa criminalidade, já que a gente não consegue viver sem crimes. A gente sabe que a sociedade é potencialmente criminosa. faz parte da sociedade, infelizmente. Mas todo esse planejamento, esse mapeamento, ele traz uma certa tranquilidade para a população, que preza e precisa segurança da sua família, do seu filho, enfim, de todas as pessoas no modo geral. Giovana, é importante que as pessoas tenham condições de sair na rua, caminhar na rua, seja de dia, seja à noite, e se sentirem seguras. Seguras. Essa é a sensação. Eu ando em Santa Maria e me sinto seguro, porque Santa Maria é uma cidade segura. As polícias controlam Santa Maria, conseguem controlar. Existe crime, mas existe a resposta ao crime. Claro. O esclarecimento do crime e a prisão dos autores. Qualquer crime grave não passa despercebido do nosso olhar, do nosso trabalho, e redunda, invariavelmente, na retirada de circulação desse indivíduo que está infringindo as normas de convivência social de forma grave. Além desse fator, nós também, na gestão, temos que ter a capacidade de verificar quais são os problemas que precisam ser priorizados nesse processo. Então, o gestor, e é no meu caso, é justamente esse o trabalho. Estamos sempre buscando estudar essa questão para poder trabalhar. E agora, qualquer índice, qualquer indicador que comece a desbordar um pouquinho, que comece a, vamos dizer assim, sofrer alguma alteração, ele passa a ser objeto do nosso olhar, do nosso cuidado. já há uma cobrança para as delegacias, já há um trabalho de inteligência policial realizado, já vamos atrás de algumas investigações tecnológicas. Quer dizer, o escopo de tudo isso é justamente dar respostas a esses crimes que são, né, que são nocivos à convivência da sociedade. Então, acho que estamos indo bem nessa questão, né, e as delegacias, há um entendimento, né, da necessidade do trabalho mais dedicado nesses momentos mais críticos, né, então eu só posso parabenizar a equipe porque houve uma dedicação plena, não de uns ou de alguns, não de todos, né, para as rondas, para te terem uma ideia, a gente tem um grupo grande de pessoas que se voluntariam, tem dias que nós vamos levar 12 policiais para trabalhar, eu tenho mais que o dobro que são voluntários para trabalhar naqueles dias, então isso mostra o quão preocupados estão os policiais, quão dedicados a essas questões, fizeram isso na pandemia e agora estão mostrando muito mais porque o momento é muito diferente, né, é um problema situacional nosso aqui do sul, de algumas regiões e os policiais compreendem essa necessidade, se inserem nesse processo comunitário, estão aí para ajudar. É um trabalho responsável e ético, né, da Polícia Civil, sempre um grande desafio para todos os integrantes da Polícia Civil enfrentar uma sociedade que apresenta crimes, né, conforme os já mencionados. bem, os nossos profundos sentimentos a tudo o que aconteceu, em meio ao cenário de destruição e de desespero, de desespero que as pessoas passaram perdendo seus pertences, perdas de pessoas, né, de familiares, de forma que nós lamentamos profundamente, né, e desejamos, contudo, dias melhores, né, que possamos viver daqui para frente dias melhores. Eu agradeço imensamente a sua presença aqui em nossos estúdios, trazendo informações importantíssimas relacionadas à atuação da Polícia Civil, que de fato traz tranquilidade para a população, levando o conhecimento da profícua à atuação da Polícia Civil nos momentos críticos e necessários, protegendo as pessoas, esclarecendo fatos, elucidando situações que infelizmente aconteceram e em pouco tempo mudaram a vida dessas comunidades. Então eu agradeço imensamente a sua valorosa participação e o jornal, é claro, está sempre à sua disposição para falarmos dos assuntos da Polícia Civil. Giovana, obrigado pelo convite e quero dizer que eu acredito que nós vamos voltar à normalidade em curto espaço de tempo, vai ser difícil, vai, mas o povo gaúcho é um povo bravo, um povo lutador, né, acostumado com a guerra. A guerra, é. Então vai dar volta por cima, um povo trabalhador, batalhador, nós vamos vencer isso, vai demorar um certo tempo, né, e nós estamos imbuídos e, vamos dizer assim, introjetados nesse processo, né, de ajudar a comunidade a se reerguer, não só a Santa Maria, toda a nossa região aqui, eu trabalho aqui em 21 municípios e, obviamente, que a gente tem esse compromisso com todas as comunidades, né, para que a gente retome como era antes, né, enfim. É claro, o compromisso da Polícia Civil com as comunidades, então, unidos venceremos, vamos ficar torcendo por dias melhores e teremos. Com absoluta certeza. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Sempre um prazer recebê-lo mais uma vez. Estamos encerrando essa edição especial Tragédia Climática, que contou com a presença de três autoridades que trabalham para garantir a segurança pública por meio da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil. Obrigada pela sua audiência, um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores. Até a próxima edição. Você assistiu o Giornali Giovanna Felice. Oferecimento Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, mais de um século a serviço da saúde. Unimed Santa Maria, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Zana, duas lojas em Santa Maria, Calçadão e Royal Plaza Shopping. Pampeiro Volkswagen, há 63 anos fazendo de cada cliente um amigo. Rede Super, a rede da sacola amarela. Multirural agrocerialista Ferigolo, benefícios em todos os campos. E Unicred, a cooperativa de investimentos com soluções financeiras para você e para o seu negócio.